Olá, está no ar o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Confira os assuntos que são destaques nesta edição do programa. Tribunal Gaúcho repassa recursos para a saúde. Presidente Iris participa de cerimônia de prorrogação do movimento Rio Grande contra a fome. Veja também vara de família instalada no foro regional da Restinga. E ainda a órgão especial promove 12 novos desembargadores. Confira estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha que começa agora. O Poder Judiciário repassou 154 milhões de reais para a saúde pública no Estado. A doação de recursos será destinada a ampliação e qualificação de serviços pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Essa foi a maior doação do TJRS na área da saúde pública nesta década. Durante o ato de assinatura do termo de cooperação entre o TJ e o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria da Saúde, a presidente do Judiciário anunciou a doação dos recursos. A desembargadora Iris lembrou que no final de 2022 foram doados outros 94 milhões de reais, com o objetivo de reduzir a fila de espera nos atendimentos de oncologia, em decorrência dos reflexos da pandemia de Covid-19. Muito embora, como sabemos, a missão princípua do Judiciário seja a pacificação dos conflitos sociais e a garantia dos direitos. O Judiciário não está encastelado, muito menos alheio às dificuldades da comunidade a que serve. Repito, a que serve. Comunidade a que serve. Em vez disso, busca incessantemente se aproximar dessa sociedade, conhecer suas necessidades e nos limites impostos pela lei, construir soluções conjuntas aos problemas locais. Com supedânio, sempre forma inafastável no interesse público e visando o bem comum. Os mais de 154 milhões de reais serão aplicados em questões relativas a custeio e investimento. Do total, 107 milhões serão destinados a custeio, divididos em 15 milhões para aquisição de medicamentos oncológicos deferidos em ações judiciais, 25 milhões de reais para dar continuidade no Programa da Oncologia registrado no FPE nº 4849 de 2022, 20 milhões de reais para reabilitação auditiva, 6 milhões para tratamento cirúrgico de escoliose pediátrica, 7 milhões para tratamento de feridas crônicas, 14 milhões de reais para ortopedia cirúrgica e 20 milhões de reais para oftalmologia, em acuidade visual na infância e catarata no idoso. Outros 47 milhões e 705 mil reais serão destinados a investimentos, distribuídos da seguinte forma, 20 milhões de reais para equipamentos destinados ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 5 milhões e 640 mil reais destinados para aquisição de aparelho de ressonância magnética nuclear para Santa Casa de Pelotas, 10 milhões de reais para obra na área de transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, 5 milhões para equipamentos de hemodinâmica do Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa, 3 milhões de reais para equipamento angiógrafo do Hospital de Caridade de Ijuí, e mais de 4 milhões para obra do Centro de Oncologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Durante a cerimônia, o governador Eduardo Leite destacou a importância da ação do Poder Judiciário, que mais uma vez está colaborando com a saúde pública, assim como já fez na área da educação e outras áreas. A secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, também enalteceu a iniciativa. Ela fez um balanço da prestação de contas das doações anteriores e apresentou alguns casos de pessoas beneficiadas com a ação do Judiciário Solidário. Nós colocamos duas linhas como prioridades para atendimento, exames e consultas, porque tínhamos registro da demora para o diagnóstico, especialmente para biópsias, e tínhamos clareza da fila que estava no GERCOM para a primeira consulta. Mas vimos no decorrer do processo que muitos usuários estavam nas filas internas dos hospitais, que precisavam da celeridade necessária para que o tratamento fosse realizado no tempo adequado, visando na recuperação e a cura dos pacientes. O meu segundo tratamento eu fiz no final do ano passado, em novembro eu acabei o primeiro tratamento, em março, maio mais ou menos, eu fiz a cirurgia. Todo o meu segundo tratamento agora eu fiz quimioterapia novamente e está dando tudo certo. Mas foi de grande importância mesmo, gente. Foi assim, ó, eu acho que talvez hoje eu não estaria aqui. Isso foi um resumo, entendeu? Porque tudo que tu passa durante o tratamento mexe muito, assim, com psicológico, emocional, com famílias, como ela disse, são vidas, né? E não é só a pessoa que sofre, é todo mundo. Todo mundo do hospital que está comigo todo dia lá, que eu chego no hospital, as meninas com uma alegria, contagiante, sempre colocando a gente para cima. Não tem como se abater, entendo? Então, isso eu acho que é a parte mais importante, assim, para quem passa por isso, né? Eu não sei o que falar agora, eu tô vendo. Na quarta-feira, 13 de dezembro, a presidente do TJRS assinou na Assembleia Legislativa do Estado o termo de cooperação do Poder Judiciário Gaúcho para dar continuação ao movimento Rio Grande contra a Fome. A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, participou da cerimônia de prorrogação do movimento Rio Grande contra a Fome. A campanha da Assembleia Legislativa iniciou em 2022, com o engajamento do TJRS, além do Poder Executivo e instituições. Durante a assinatura do termo de prorrogação, a magistrada destacou que o judiciário já realizou a doação superior a 2 mil toneladas de alimentos em cestas básicas e repasse de 20 milhões de reais em agosto do ano passado. E, segundo a magistrada, seguirá contribuindo para combater a fome no Estado. O judiciário, eu especialmente, recebi no ano passado a visita do então presidente desta casa, deputado Valdeci Oliveira, me apresentando a proposta do projeto Rio Grande contra a Fome. E, de imediato, o judiciário aderiu, porque realmente é algo extremamente necessário, valoroso e imprescindível no momento. E, a partir daí, evidentemente, somaram-se também as instituições autônomas, o Poder Executivo. E nós podemos dizer, deputado Valdeci, que está sendo um sucesso. O êxito está aí, comprovado, as escâncaras comprovadamente, o sucesso, o resultado positivo desta campanha, deste grande projeto Rio Grande contra a Fome. O idealizador do movimento, deputado Valdeci Oliveira, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Vilmar Zanquin, agradeceram o apoio do TJ e enalteceram o bom relacionamento entre os poderes e instituições. A prorrogação da campanha tem vigência até o final da atual legislatura. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aprovou, em sessão administrativa, o preenchimento de 12 vagas de novos desembargadores. A votação foi realizada na tarde de segunda-feira, 11 de dezembro. Foram promovidos os seguintes magistrados e magistradas. Silvio José Costa da Silva Tavares, Mauro Cal Gonçalves, Clóvis Moacir Matana Ramos, Sandro Silva Sanchotene, Eugênio Couto Terra, Fabiana Aziles, Fernando Carlos Tomaz e Diniz, José Luiz John dos Santos, Leandro Raul Klipper, Edson Jorge Seixê, Carla Patrícia Boschetti Marcon, Murilo Magalhães Castro Filho. E vamos agora para um breve intervalo. Já voltamos. Você sabia que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já teve diferentes denominações ao longo da história? É isso mesmo. Nos seus 150 anos, o TJRS que conhecemos hoje acompanhou as mudanças no Brasil e nas legislações federais e estaduais. E nós vamos mostrar agora esta linha do tempo. Em 13 de fevereiro de 1874, o Tribunal da Relação foi instalado com jurisdição sobre as províncias de São Pedro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No ano de 1891, passou a ser denominado de Superior Tribunal do Rio Grande do Sul. Na Constituição Estadual, se dispôs que as funções judiciais seriam exercidas por um Superior Tribunal com sede na capital do Estado. Em 1934, o Superior Tribunal se transformou em Corte da Apelação. Neste período, a Constituição Federal determinou que o ingresso na magistratura nos primeiros graus de jurisdição passaria a ser mediante concurso organizado pela Corte da Apelação. Já no ano de 1937, os Tribunais dos Estados passaram a ser denominados Tribunais de Apelação pela Constituição Federal. E finalmente, em 1946, com a queda do Estado Novo e a promulgação da nova Constituição Federal, o Tribunal de Apelação passou a ter a denominação que permanece até hoje, Tribunal de Justiça, o TJRS de todos os gaúchos e gaúchas, que completa 150 anos de história. E foi instalada nesta semana a vara de família do Foro Regional da Restinga, em Porto Alegre. A unidade receberá a equipe que já atuava no Foro Regional da Tristeza. A nova unidade foi inaugurada na terça-feira, em cerimônia realizada no Foro Regional da Restinga, na zona sul da capital. A presidente Iris Helena Medeiros Nogueira assinou e entregou o ato que cria a vara de família. E também ressaltou que mesmo com a modernização do judiciário e a digitalização dos processos, esta é uma matéria que deve primar pela sensibilidade dos servidores e magistrados. As demandas que versam sobre direito de família tratam de questões de alta relevância, muitas vezes de alta complexidade. Elas clamam, todas essas ações que referem família, matéria, tema, família, clamam por um olhar extremamente atento do julgador, porque cada julgamento contém uma peculiaridade, contém um mundo, contém vidas. A instalação da vara segue a política de especialização de unidades conforme matérias específicas que a administração do Tribunal de Justiça segue há alguns anos. Com um grande volume de outras matérias, como por exemplo executivos fiscais, outras matérias que são mais de massa, no momento que você retira essas matérias desses juizados, você tem mais possibilidade de se trabalhar com mais calma e mais tranquilidade nesses processos que são sensíveis, entre eles o direito de família, que é a família que é fundamental para a sociedade brasileira, a sociedade gaúcha e aqui de Porto Alegre da mesma forma. O juiz supervisor do Foro Regional da Restinga agradeceu à presidência por abrir espaço para atender a uma comunidade que, segundo ele, ainda sofre com problemas por estar em uma região periférica da capital. Nós precisamos de pessoas que no seu momento histórico saibam ter a responsabilidade com o passado, saibam ter a responsabilidade com o presente e saibam ter a visão do futuro, a projeção do futuro. Para a diretora do Foro da Comarca de Porto Alegre, a instalação da vara cumpre com a função constitucional de proteger a família e concretizar direitos fundamentais. Ao contrário do que muito, às vezes, a gente ouve, o judiciário não é um poder parado, inerte, ele atua e atua diretamente na vida do cidadão. Então, a direção do foro, ela se coloca à disposição de todos, e ela sempre esteve à disposição, mas ela se coloca mais uma vez para atender a todas as necessidades dentro do possível, tanto de pessoal como das instalações físicas. A cerimônia de assinatura dos atos que instituem as políticas de gestão de processos e de riscos no âmbito do TJRS aconteceu na quarta-feira, 12 de dezembro, na sala de reuniões da presidência do TJRS. Os atos que instituem as novas políticas no Poder Judiciário foram assinados pela presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, em reunião com magistrados e servidores envolvidos no projeto. A implementação dessas políticas não é apenas uma formalidade administrativa, mas sim um compromisso com a excelência e a eficácia em nossa gestão. Elas são reflexo da dedicação, da prestação de serviço, com integridade e responsabilidade, e de nossa busca incessante pela excelência. Durante a reunião, os participantes falaram sobre a importância da implantação das políticas de gestão de processos e de riscos. O diretor-geral do TJ, Sandro Borba, e a secretária de Planejamento do TJRS, Carla Amarelli, detalharam a proposta. A gestão de processos tem o intuito de melhorar a gestão, registrando todas as ações, todos os processos de trabalho, para que eles sejam continuamente revisados, avaliados, melhorados. Por outro lado, a gestão de riscos é bem próxima à gestão de processos, porque para cada processo desses mapeados, a gestão de riscos avalia, identifica, avalia e mapeia os riscos. Na nossa vida diária e no nosso trabalho, nós temos riscos de todos os tipos. Então, o registro e mapeamento desses riscos permite, conhecendo os riscos, nós pensarmos em controles para evitar, mitigar, ou às vezes até aceitar esse risco, mas estar alertas para que a administração tenha, em alta, a administração tenha sempre um subsídio para suas decisões. São práticas já amplamente difundidas no ambiente corporativo privado, e que no decorrer das últimas décadas, vem também se ampliando no âmbito público. Na prática, nós vamos passar a monitorar os nossos processos, desde os grandes processos, que são chamados de macro-processos, e todos aqueles que se sucedem nas diversas áreas administrativas no primeiro momento. Isso vai permitir também que nós possamos avaliar os riscos que nós corremos em cada um destes grandes processos, e fazer opções, entre estabelecer critérios de controle mais rígidos, avaliações e também a nossa chamada aptidão a riscos. Então, são técnicas, como disse, amplamente difundidas e que vêm ser incorporadas às rotinas, nesse primeiro momento, administrativas do Poder Judiciário, o que muito qualificará, certamente, as atividades exercidas nessa seara no âmbito do Poder Judiciário Gaúcho. Eles explicaram como será a implementação e a aplicação das técnicas das políticas no âmbito do Judiciário. Para cada uma dessas políticas, já temos o manual e as ferramentas. Estamos trabalhando em processos pilotos, em setores dentro da direção de informática, tecnologia de informação, e também dentro do Departamento de Gerenciamento de Contratos e na área de segurança, este ano, como pilotos. E o ano que vem, nós iniciamos, a partir de janeiro, entrando nas demais áreas administrativas, realizando esse trabalho e, logo, assim que possível, pensando numa adaptação de formato para, sendo cabível, entrar também na área jurisdicional. A SESTE vai fazer esse trabalho junto às demais áreas administrativas e, em cada uma delas, teremos um ponto focal, um servidor que vai ser capacitado nessas técnicas e que vai interagir com a equipe da SESTE no sentido de fazer, então, o levantamento desses processos, mapeá-los e aplicar essas técnicas. Então, como disse inicialmente, todo esse movimento, em duas grandes frentes, mapeamento dos processos e mapeamento dos riscos, vai, com certeza, aprimorar e agregar qualidade aos nossos processos administrativos. E vamos agora para um breve intervalo. Voltamos já! Passei cinco meses tentando entrar nesta lista de espera para um transplante. O nosso trabalho, ele vai desde a identificação desse paciente, desse paciente que possa estar em morte encefálica, até a comunicação com as famílias. O meu pai ficou doente, já tinha alguns anos, assim, que a saúde dele já estava mais fragilizada, né? E ele evoluiu para a morte encefálica. Foi assustador, né? Eu, 35 anos de idade, na época, recebi esse diagnóstico, ou era o transplante, ou logo em seguida já era a minha partida. A gente atua na identificação desses pacientes após a questão do diagnóstico da morte encefálica, mas principalmente no acolhimento e na entrevista das famílias doadoras. E aí, então, vem a equipe, né, conversar com a gente. É uma abordagem muito humana, nada, assim, com pressão, né, te pressionando a que tu diga sim, né? As pessoas estão falando e tu não quer decidir, né? Às vezes, ai, não quero, não sei se eu quero decidir isso agora, né? Chamei a minha família, despedi-me da minha esposa, dos meus filhos. Foi um momento difícil na minha caminhada. Na madrugada de sábado para domingo, 6 de novembro, fui acordado e os teus pulmões chegaram. O que me faz continuar nessa atividade é a continuidade que vem através da doação de órgãos. Então, eu acho que é a ressignificação da morte. Hoje, o nosso sentimento é de dever cumprir, né? A gente fez o que melhor a gente poderia ter feito. Então, com certeza, ele está orgulhoso hoje. A cirurgia foi tudo maravilhosamente bem, sem problemas, sem interrupções nenhuma. Então, é um compromisso meu com o meu anjo doador, com a minha família doador, de levar essa informação a outras pessoas. Então, assim, é muito importante levar isso. A doação de órgãos realmente salva a vida. E o Doar é Legal vem nesse sentido, né? Como uma ferramenta para auxiliar esse diálogo prévio entre as pessoas, né? Entre as famílias, entre amigos, né? Trazendo uma forma de um certificado, né? Quanto ao seu desejo relacionado à doação de órgãos. Faça a diferença sendo doador de órgãos. Fale com sua família, diga que você é doador e vamos salvar vidas. O acusado de matar três pessoas da mesma família no Lami, em Porto Alegre, em janeiro de 2020, foi condenado a mais de 35 anos de prisão. A mãe dele, que também era ré no processo, foi declarada culpada por disparos de arma de fogo. Jonathan Bittencourt Vidalete foi condenado pelas mortes de Rafael Zanetti Silva, da mulher dele, Fabiana da Silveira Inocente Silva, e do filho deles, Gabriel Inocente Silva. Os três voltavam de carro de uma festa pela estrada do Varejão, na zona sul de Porto Alegre, quando bateram no veículo dos réus. Eles foram perseguidos por Jonathan e pela mãe dele, Neuza Regina Bittencourt Vidalete, e após uma série de discussões, o jovem disparou contra as três vítimas, fugindo do local. Jonathan foi condenado pelos homicídios triplamente qualificados por motivo fútil, perigo comum e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Como já está preso há três anos e dez meses, resta cumprir cerca de 31 anos e meio de reclusão em regime inicialmente fechado. Já Neuza, que disparou a esmo sem atingir nenhum alvo, também foi sentenciada. Ela recebeu dois anos de prisão, mas teve a pena convertida em prestação de serviço à comunidade e pagamento de três salários mínimos. O julgamento se estendeu por dois dias no Foro Central da Capital e foi todo transmitido pelo YouTube do TJRS, exceto quando solicitado pelas testemunhas, informantes e demais envolvidos no caso. O réu não poderá recorrer em liberdade. A administração do TJRS participou de solenidade que celebrou os 175 anos de trajetória da Justiça Militar Gaúcha. Acompanhe a matéria. Em cerimônia realizada na quinta-feira, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, foi entregue a Ordem do Mérito Judiciário Militar a diversas autoridades militares e civis. Entre elas, a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que ganhou a comenda no grau de alta distinção. A homenagem se soma a outras recebidas recentemente de outros órgãos do Judiciário, como as Justiças do Trabalho e Eleitoral. Essa condecoração, todas as que vieram anteriormente, tenho eu, que elas são direcionadas, forma especialíssima, ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A esse poder que tem prestado serviços relevantíssimos à comunidade gaúcha. Razão pela qual eu comemoro com todos os integrantes do Judiciário Gaúcho, todas as homenagens que recebo. No evento, também foi destacado o pioneirismo da desembargadora, a primeira mulher à frente do TJ em 150 anos de história. Assim como ela, a desembargadora militar Maria Emília Moura da Silva, será a próxima presidente do TJM, a primeira mulher à frente dos tribunais de justiça militares do país. Todo o pioneirismo, toda a situação que se apresenta como inédita, ela acaba, de alguma forma, contagiando também as demais instituições. E o fato de eu mulher, uma mulher negra, então isso realmente faz com que as demais mulheres e as demais negras se sentam motivadas e incentivadas para também realizar os seus sonhos e chegar a cargos importantes, não é, no nosso país. Eu saúdo com muito entusiasmo e muito respeito a ascensão da desembargadora Maria Emília Moura, a presidência do Tribunal de Justiça Militar Gaúcho, porque ela vem de longa data prestando qualificadíssimos serviços à causa da justiça. Entre as variadas homenagens, o trabalho de policiais e bombeiros em ações como o resgate de vítimas das enchentes no Vale do Taquari, também foi exaltado. O ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do Superior Tribunal Militar, agradeceu em nome dos homenageados e parabenizou o Tribunal Militar Gaúcho. Que esses 175 anos de história sirvam como inspiração para as futuras gerações, reafirmando o compromisso com a justiça, a ética e a defesa dos valores que moldam a nossa sociedade. Que a justiça militar do Rio Grande do Sul continue a desempenhar seu papel vital, essencial, imprescindível mesmo, na manutenção da ordem e na proteção dos cidadãos, agora com um olhar voltado para o futuro, adotando práticas modernas e sustentáveis. E o programa Justiça Gaúcha desta semana fica por aqui. Para assistir o JG e acompanhar tudo o que acontece no Judiciário, nos siga nas redes sociais, acesse o site ou o YouTube do TJRS. E para entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. Semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri